pela ordem do deputado Wilson Filho e depois do deputado Pampão de Mato. Obrigado, presidente. Eu estou inscrito pela liderança do meu partido, mas para não tomar o tempo da deputada Rosinha, apenas falarei por um minuto e esperarei o meu tempo regimentar. Durante esse final de semana, presidente, eu estive visitando oito cidades do Alto Sertão da Paraíba. E o pedido mais contudente e mais repetitivo que eu encontrei é a questão de que oito cidades nesta região estão sem receber desde 2016 e também 2017 o seguro safra para os agricultores. No Alto Sertão da Paraíba está mais do que previsto que o índice polviométrico é muito baixo e a densidade de chuvas e a proporção da queda das chuvas é bem diferente do que regiões mais ricas. Então, o prefeito de Poço Dantas, o prefeito de Triunfo, a cidade de Bom Jesus, Bonito e Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Monte Oreb, Santa Helena e São José de Piranhas estão sem receber há dois anos e é por isso que eu peço a coordenação nacional da garantia safra em nome da senhora Dione Maria de Freitas, já mandei um ofício e peço a ela que mais uma vez reveja esse pedido que já foi feito anteriormente, que mais uma vez é feito, para que o Alto Sertão da Paraíba receba um direito que lhe é dele, os agricultores sertanejos recebam um direito que lhes cabe, que é o garantia safra. Obrigado.